A gente parece que tá dando uma gemida aí, mano. Espero que não tenha... Mano... Posso checar minhas pregas, ver se tá tudo bem? Ver se eu não fui violada pelo Astarian aqui. Aparentemente tá tudo certo. Deu, hein? Oh, I have the magic touch. Eu tenho uma longa rua em frente. Certo de esperança. Eu cravo sangue. Eu tenho muito na minha mente. E... Eu tenho que perdoá-lo, é só um cara bonzinho. Um dia eu vou pegar uma pausa. Faz parte do processo. Acho que pra cá não tem mais nada que eu consiga fazer, por enquanto. Mesmo porque eu não tenho nem missão pra cá, então vamos voltar. Espera aí, fui o caminho errado. Pra cá. Caralho, maior chuva, maluco. Ah, eu vou pegar uma chica. É, olha só. Para você me ama. Não tem mais o que eu vou pegar. I am going on an adventure Apartheid aqui Um barril de óleo, óleo no chão e uma estátua com óleo vermelho olhando para o óleo E tem um botãozinho azul na frente Os olhos de óleo não são um bom signo O melhor é que se acertem Então eu queria ativar aquele botão de longe Caraca Agora é né velho Ai 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 A menina se fodeu muito aqui velho A menina se fodeu muito aqui velho Espera ai O que vem Eu estou pronta Vem quieto, essa é a forma Vem quieto, essa é a forma Ah, isso foi mais divertido quando ele estava gritando Beleza E outra estátua lá embaixo Um momento Eu não posso acertar de ficar idola Eu não posso acertar de ficar idola Eles passam lentamente Minthara vai ensinar a nós Eu não posso acertar a arma Sim Ela vai nos matar mortos Se voltarmos com nossos olhos Eu não posso acertar Eu não posso acertar Eu ainda não queria lutar nessa Nessa graxa aqui Eu estou tão longa a caminho A luz nos meus pés Passem de cuidado Talvez nós possamos... Tem um fogo Nós deveríamos colocar todo o fogo No fogo Só fora de você Matei ninguém, viu? O negócio que eu peguei aqui Tipo... Tinha um fogo venenoso Acho que eu tinha pegado Ahn... Em algum lugar por aqui, mano A dúvida pode ser esse aqui mesmo Ahn... Passem quieto, marche com cuidado Agora tá valendo Nemesis Se meu caminho seja verdade Deorientado Sou boa ação para nada Mata a Goblin é com o pai mesmo, não tem como não Eu pergunto se os deuses estão me assistindo Não são caixas, por favor Muita coisa de uso Vamos lá, mais uma tentativa para Desarmar Nesses pontos vai só ter um ladinho Não vou mentir não Nice Esse é um dos problemas, agora é o segundo Quinze? Talvez... Ah, de boa Mano, eu sou muito ladinho Ah, eu estava precisando de gastar um descanso rápido aqui Ah, eu estava precisando de gastar um descanso rápido aqui Se bem que eu tenho um segundo slot de magia que eu posso usar aqui para curar todo mundo Antes de gastar um descanso rápido aqui Antes de gastar um descanso rápido Antes de gastar um descanso rápido Não, eu vou tomar uma poção, eu tenho muita poção aqui Ah, excelente escolha Ah, excelente escolha Hum, ok Vou separar aqui um pouquinho Ah, eu ia ver esse cajado agora Ah, excelente escolha Ah, excelente escolha Ah, excelente escolha Hum, ok Eu deveria ter desejado viver em momentos mais interessantes Vamos lá Agora está mais condizente, eu acho Então pode também O que fazer? Pera aí, o gatinho tem aqui na frente O que fazer? O que fazer? O que é? O que é? Tudo bem O que é? Vou curar o cuerno Como foi que aqueles Goblins entraram no santuário? Não, o cara tava vivo, pô Eu vi que tem outro negócio pra desativar do outro lado, velho Como que eu chego aqui? Vou dar um pulo do gato, literalmente Eu tenho que continuar Não Hum, o que é isso? O gato sabe ficar mais, hein? O gato sabe ficar mais, hein? É aquele sangue? Não, não importa O gato sabe ficar mais Precisa manter o foco O gato sabe ficar mais O gato sabe ficar mais O gato sabe ficar mais Não, não importa O gato sabe ficar mais O gato sabe ficar mais Não, não importa O gato sabe ficar mais Não, não importa Eu não gosto do look Posso falar por cima do cogumelo? Pelo amor de deus, não passa ai velho Eu trabalho com gênios Não tem nada aqui Só um belo saco de dormir Desconfortável ainda Na moral, não quero fazer isso aqui não Vou voltar para onde eu estava Porque eu já não tenho mais nada para pegar Literalmente um encounter só para a gente Achei que ia ter mais coisa Uma notícia semelhante Eu sou uma de muitos e não vou ser um emprego para minha reina Não é assim Não confie em ninguém É assim que você fica segura As pessoas lá atrás, eu não sei Algo está errado Você é uma verdade alma Você não pode morrer? Por favor Não tem nada ali não A gente já tinha ido lá mesmo Eu não acho que ele está consciente Você pode ouvir-nos, Ed? Você, não um passo mais perto Um símbolo estranho que brilha Marquado na sua pele E algo dentro de você Fica em resposta Ele está ferido, eu apenas gostaria de ajudar Ele está morto muito E um bebeu Ele está morto E um bebeu Se há algo que você pode fazer Estou assistindo O homem injurado Luz os olhos Com você Um familiar Que brilha Com o seu cabeça Com o seu cabeça Enquanto Com o seu cabeça Um Andrick and Brenner, new recruits, yours to Shepard. Protect them. He is a true soul. Mind him. He will. He. He. Ele não sabe o que ele. Ele está com o absoluto agora. Você... Você é uma verdade alma. Edwin, nosso irmão, ele foi escolhido. Como você. Você tem ordem para nós? Nós estávamos reportando com Edwin. Talvez você possa me ajudar, eles estão procurando Druid House. Eu não sei nenhum druid. Enquanto que a velha vim com seu irmão... Fale-me sobre essa absoluta alma pura. O que? Você... Você está nos testando? Uma verdadeira alma, como você, foi escolhida pelo absoluto. Você fala com sua voz. Suas palavras são sua comandante. Ela liga-te o poder de enforcar sua vontade. E quando o tempo vem... As verdadeiras alma, você, vai governar. Eu não assumo esse BO não. Ah... Eu vou servir de lado de governador, mas as minhas queens. O que vocês estão fazendo aqui? A floresta é perigosa. Nós sabemos isso tudo bem, senhor. Mas o absoluto nos enviou aqui. Nós estamos procurando fugitivos. Surveiros daquele navio que derrubou longe do norte daqui. Somos nós. Eu sou um dos outros sobreviventes do acidente que você me encontrou. Você? Ah... Brenna, matem ele! Os caras nem querem ideia. Nós estamos procurando. Vamos para o mundo. É bom, hein? O que agora? O cara é muito bom, pega tudo. Nada importante nunca é fácil. Deixem-se! 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 Abre-se! Deixem-se! 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 Você vai lá? Sai fora, mano! Vamos falar com a comédia aqui. Enocte conciliado! O corpo te guarda sem vida. O que você estava fazendo aqui? Looking... For a arma sobre... O absoluto! Crashed... From the sky... Ficou... Por infidus! Seu Senhor! Fique com ela! Power! Que poder! Que poder! Bruna! Andrick! Bruna! 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 Vamos ver os rastros da porta. Olha os rastros. Seu rastro deve estar perto. Diga-me, Lézel. Você disse que poderíamos ser purificados em sua casa? O que isso significa exatamente? Augusto vai afixar o Seifisk, o purificador. Sua mágica vai quebrar o parásito em um instante. Amico, animai-me! Vamos começar uma conversa. Continua a ir, estrangeiro. Quietamente. Eu disse que ia! Nossa, que beleza de vantagem que eu tenho. Meu Deus, cara. 3 e 4. Não, vou usar a inspiração, eu me recuso. Foda-se. Esses mundos correm com monstros. Você pode ser um deles. Agora é a coleira dele. Agora é a coleira dele. Esse aqui foi, pelo menos. Você vê um nome fechado na leite. Scratch. Scratch. Você é o Coçada, não é? Vem aqui, está tudo bem. Você conhece meu nome. Interessante. Um predator não gostaria de aprender. Mas ainda, você deve ir. Meu amigo está morto. Ele precisa de restaura. Tadinho do doguinho, mano. Não acho que ele vai acordar. Tadinho do doguinho, mano. Não acho que ele vai acordar. Não, o cara faz isso comigo, mano. O cachorro me pega muito, velho. Tadinho do cachorro, mano. Tadinho do cachorro, mano. Puta que pare. Lembrei da história do cachorro que... Que foi lá no túmulo do cara chorar. Puta que pare. Agora me pegou 100% isso aqui. É... O que aconteceu exatamente com o seu amigo? Nós fomos atacados. Nós fomos cacolando coisas furas nas duas pernas. E o seu cheiro. Foi estranho. Roteiro. Vivo. Você sabe os criaturas que ele descreve. Gnolls. Você pode viajar comigo se quiser. Não. Eu não o deixo. Puta que pare. Aí pegou. Se ele não acordar, siga meu cheiro. Eu tenho acampamento. Se ele não for. Eu posso. Obrigado. Ai, tadinho do cachorro, mano. Tadinho do cachorro, mano. Ninguém me parou. Tadinho do cachorro. 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 em outros planetas, que não podem se maturar no astro Não me importo se eu fizer Eu só vou ser bem-vindo quando eu obter a cabeça da mente Vamos ver É estranho, parece saudável, mas... Um bolo morto, mas não parece que ele foi tocado por scavengers Quem tem que resolver isso aqui é ela, não sou eu Não é, por isso a gente tem muito o que fazer Ah, mas também medicina eu consigo, vamos ver Aquele urso do Divinity era triste também, mano A carcaça parece ser fresca, apenas algumas horas morta Você percebeu duas pequenas puncturas na sua cabeça Zampiros Olhando mais perto, você pode ver que a pele em torno da sua cabeça está desiccada Ela foi completamente derrubada de sangue Não tenho tempo, talvez você... Eu não lembro desses caras aí, esses caras estavam lá no portão Não tenho tempo, mas isso vai ficar na minha cabeça Estou lascado! Estou lascado! Fala aí, rapaziada! Posso lutear os Goblins, porém não posso lutear os Aventureiros Desenho de Goblin Desenhado em linhas grossas de carvão sobre a pele de um animal Esse retrato infantil mostra três figuras de palito Um Goblin com faísca nas mãos Uma figura humanoide quadrada E o que parece ser um elfo Cada um deles está usando uma coroa simples É preciso que alguém cuidasse dos Goblins É preciso que alguém cuidasse dos Goblins, não é o que eu estou fazendo Eu acredito que você também Justo como os meus amigos aqui fizeram O contrato que deixaram fora, nós iríamos sermos profissionais nesses buracos Qual era o contrato? O tipo que deixa sua crew morta Há um vizardo em Baldur's Gate Que vai pagar Goblins por um relíquio Suposamente escondido por essas partes Mas o ouro não é de uso se você é demais para gastar Ahn... Digamos que eu queira esse ouro Onde eu encontraria a relíquia? É chamado The Night Song Supposed to be hidden under the temple Where the Goblins jumped us I'd give you a map of the temple And wish you a happy funeral But my mate Brian kept hold of it Like his own soja Goblins made short of the fat old junk All I've got is the contract Can show you where we turn back If you feel like dying Ouvir dizer que o Linus Duvidas foi com você As soon as ele ouviu que tínhamos um contrato Para encontrar aquele relíquio de Nightsong Ele era mais efeito Que uma honda em fogo Quando os Goblins jumped us A maioria da minha crew Escarparam Justo como eu lhe falava O velho Codger não Me passa a se encontrar Talvez eu encontre o Henrique E salve o Druid Estou só feliz de estar fora da coisa Feliz Vamos Vamos Estamos gastando tempo Calma aí Calma aí O folheto gasto com o ser extravagante Proclama como ousadia Procure os aventureiros Para uma missão perigosa e lucrativa Mestre Lohokan O arcanista de Aticatlan Recluso da Torre de Ramazit Procure indivíduos corajosos e empreendedores Para explorar o Tempo de Kaisuíri E recuperar o artefato lendário A Canção da Noite Para preservação em Baldur's Gate Só os fortes de coração e de mente aguçada Deve ser candidatar Fama, glória Incrível Fortuna garantidas E aonde foi que é isso? Vai ter que voltar a falar com esse cara agora Lá pra frente Tá bom Agora que ele saiu Vão interrogar a galera aqui, né? Agora que ele saiu Vão interrogar a galera Aqui, né? O corpo não tem nada a dizer. O corpo não responde. O corpo não responde. O corpo não responde. O corpo está em silêncio. O que está dentro? Caralho, que calor. Hoje vai ser foda dormir, mano. Foda de malha. É, eu perderia meu bônus de destrina na CA. Mas ainda assim eu ficaria com mais CA do que a que eu estou agora. Eu vou fazer 18 minhas CA. É, mas mesmo com ventilador ainda não é muito bom dormir. O ventilador só fica soprando no ar quente na cara. Enquanto eu não acho uma armadura melhor, eu vou ficar com essa daqui, velho. Porque mesmo com o mob perdendo mais 2 de D6 que eu tenho, eu ainda devia ter mais CA. Vamos lá, 8 grados 25. É uma sonífera, eu não tenho, mano. Vamos lá, 8 grados 25. É uma sonífera, eu não tenho, mano. Vamos lá. Caralho, remédio para eu dormir com chá de camomila. Isso é realmente de merda, velho. Essa combinação aí. Ali foi de onde eu vim. Então, vamos entrar aqui agora. Eita. Não sei se quem ele vai ter pela porta da frente. Tem um monte de cadáver na porta. Ah, um novo goblão. Sem dúvida, sem mente... Tudo isso de novo? Inscreva. Perfeito. Um ninja. Desculpa. 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 Você pode chamar a atenção aqui? Para de falar, Laser. A gente está escondido. Eles não são exclusivos mutuamente. A espalda é servida primeiro com um espalda de eleições. Tenha em baixo. Você está escondendo onde você não deveria ser, amigo. Você tem que tomar essa cabeça. Eu sei. Verdade, Booyah! Ha! Alguém chegou lá primeiro. E você não aprendeu a sua leitura. Quando o símbolo flores, o poder ocorre através de você. Autoridade. Confia. É exatamente o que eu preciso. Tudo o que você terá melhor é essa avaliação, sim? Desculpa. Você está desculpado. Eu posso acessar você. Como você tem alguma escolha? Eu posso acessar você? O que é que esse caixa não funciona, Laser? O que é que o seu irmão te falha? Se eu puder destruir meu irmão, meu irmão, então ele falha. Se você diz assim. Ae, conseguiu. Tava passando vergonha aqui, mano. Beto Carreiro. Você parece bem com alguns arros que ficam fora da sua boca! A minha ideia era mandar intimidação e sair com o parado depois. O que é que ele não deixou fazer isso? Eu não consigo até encontrar meu sangue. O sangue me segue em todos os lugares. Caralho. Esse analzinho ta dificil. Só passando vergonha. Tome, dano cheio Focante-se, Strider Eu sou Yuri Não lembro de ter deixado você ir embora. Ainda respirando, apesar de tudo. Tudo bem. A morte está no caminho. Ah, apareceu aqui agora. Bem, muito para a paz. Só necessário. Estranho. 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 Estranho meu fúria. Onde vou sair daqui? Você fez um erro grave. Ficou com a peça. Você não quer dar a cara não. Você tem que mover. Tem hora de estragar. Não tem escolha, mas continuar indo. A luz nas minhas costas. Que fãs são esses mortais. Minha é a vantagem. Tem um pixel que significa que vai atacar ele. Não sei como. Falta o movimento. Tem que ir para a prisão. Eu sou a Sury. Eu sou a morte. Eu sou a Sury. É hora de empurrar minha sorte de novo. Quanto quente as minhas costas, pode me levar. O que você conhece? O que é isso? Ai, não me lembrou. Moving Time to strike On the move Another fight, let's go A tale for the ages I have to press on I will ascend I will ascend I will ascend I will ascend No time to waste Nothing will stand in my way These boots have seen everything Not enough wigs I just wanted to hit that corner Eat this Don't waste a step Something good here I hope Never a dull moment Mucho saco de suprimentos Exhaust Not enough Yes, but it's a mess When you discover Eyes like onix Teeth like daggers There is none more Sounds violent I assume the meaning perfect It was lost in translation Not to my taste, certainly Trzyma shavi Always room for more I will escape I will escape To the captain What is inside here? What is inside here? para qual que é o primeiro mais perto é esse daqui outro goblin ип op outro agora eu É Gui, o negocio não é fácil pra você, mano Estão indo em frente Hum, não vi esse jogo em anos Você não tem que ir tão alto Não me esqueça! Ae, vacila Ae, vacila Tá ruim Depois do atacando os caras, eu sou o ruim da história Não, 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 não Não, não, não Estou bem pronto para você Deve ter deseado viver em momentos mais interessantes Então, rapaziada Não achei legal o que você está fazendo aí não, mano Olhe o que nós temos aqui Outro pequeno peito quer voar Stoppa essa coisa Ha, 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 ha Flate essas vingas um pouco E eu te ensino um burro E você Espero que você tenha um estômago para o direito Ah, pelos infernos O que vocês estão fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Nós ensinamos esse aqui pipsqueak A voar Eu vou acelerar Eu vou acelerar Pode ir Mas... Ah... 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 후 que não há Ah... 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 Isso aqui rola? Esse Mario é muito atleta Vou jogar dois no Warg e um naquele cara ali Vou jogar dois no Warg Cacetada amiguinho 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 Vamos lá, você não pode ficar idoso Eu vou acender Ou não, né? Está com medo, mas está matando Com facilidade Esse cara quer muito matar meu clérigo, mano Não, isso é isso Não me esquece Eu acho que isso vale o custo Não me esquece Ah, medo de tomar uma flechada e morrer no próximo turno Apesado demais sem empurrar Não me esquece Não me esquece Não me esquece Não me esquece Eu não esquece Eu tenho que descansar Apesar disso Que a gente vai sobreviver O que? O sangue vem fácil esses dias Ele não há! Vão, vem, vem! Vão, vem! Estranho Estranho Sou Fúria, sou morte O que foi? Deixa eu pegar isso aqui Muito problema, não é? Pelo menos ele dropou um machado pique aqui É de uma mão isso aqui? Duas mãos Duas mãos é foda em Eu perderia 2 de CA Pra dar mais dano, não compensa pra mim É, eu preciso vender coisas Duas mãos Massa rústica Meia querida, dá pra você tirar esse espinho do chão rio? Tem como ou nem? Aqui Busca para frente Mas ainda assim eu perco para o CA e não compensa exatamente Tem que segurar né Bater com os outros Calma ai amigo, só roda mais um pouquinho ai que eu já vou Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Parece que a gente dá uma aliviada boa O Sackley fica fazendo gerência de peso, eu não gosto Vamos ver A atenção do Shadow Heart está fixada em uma velha estatua daquilo. Vamos ver Que porra é essa? O que acabou de acontecer? O que acabou de acontecer? Opção não disponível? Como a opção é não disponível? Tá literalmente na minha tela Como isso é uma opção não disponível, jogo? Me fala Tá literalmente na minha tela Eu estou com cara de quem quer perguntar isso Eu não consigo perguntar isso Ué? Mas tá bom não? Não tem opção? Não tem opção Não tem opção Que porra há! Não tem opção Já tem dois negócios Um para frear e um para liberar freio Acho que é frear né O certo? Liberar o freio só vai mostrar geral É um bom Frear Muitos O que você está esperando? O que você está esperando? O que você está esperando? Me corta! Soltá-lo! Oh, Maga Kambara! Esses... Pustulentos! Pustulentos! Bem, vá com isso! Você me salvou, agora você vai me extortar! É assim que funciona, sim? Nada! É minha culpa, realmente. Você está meio longe de casa para um gnome das profundezas. Minha amada! Minha amada! Não sei onde para ser encontrado! Mas eu ainda tenho esperança! Eu tenho razão para acreditar que ele está no Underdark! Espero que eu peguei o caminho dele daqui! Desde lá! Eu sempre ajudo meus amigos! Nessa nota! Eu pedi-lhe um abraço! Se nós tivéssemos nos encontrarmos novamente... Bem... Nós tivéssemos nos encontrarmos novamente! Faz sentido! Faz todo sentido para mim! Isso que ele falou agora! Não, não! Não, mataram não! O que é isso? É um negócio pesquisando, não é? Tudo isso viajar e aventura... Por que não tivéssemos um pouco de descanso? Vamos nos permitir alguns momentos de descanso? Dá-me uma chance de falar com você sobre algo... Bem... Bem importante! Bastante importante ainda por cima, certo? Prossega! Nós estávamos na rua juntos há um tempo agora, não é? Há sobreviveu alguns perigos... Há sobreviveu alguns obstáculos... Desde que você foi muito bom para me liberar dessa estona... Eu vejo você demonstrar... Um maravilhoso guia e coragem... A forma em que você trouxe o Corga para liberar a garota... A forma em que você trouxe aquele garoto... Outra das garotas de uma garota... Em breve... Eu cresci para te confiar... É muito bom ouvir isso... A razão em que eu faço um ponto de dizer isso... É que eu cresci muito confidentemente... Para te dizer algo... Que eu ainda tenho que dizer a outra alma vivante... Excepto para o meu cat... Você vê... Eu tenho essa... Condição... Muito diferente do parásite que nós compartilhamos... Mas... Justo tão morto... Só posso rezar por você... A minha divindade pode oferecer orientação... Em busca de uma cura... Obrigado pelo oferecimento... Mas o tratamento para a minha condição... É... Muito específico... O que se trata... É isso... Cada vez que eu tenho que pegar minhas mãos... Em um item magico... E absorver a garota dentro... O que? De que tipo de itens estamos falando? Oh... Staffs... Tomes... Cowles... A forma não importa... Apenas que está brimando... Há dias... Há dias... Desde o último que eu consumi um artefacto... Desde antes que fomos abductados... É apenas um tempo... Antes que minha deseja... Revolver... É por isso que eu volto a você... Eu preciso de você... Para me ajudar... Find... Itens magicos... Para consumir... É vital... Darei dizer... Critical... What the fuck... Mas você sugere procurar pelos artefatos necessários... Nós já fizemos o encontro... Na verdade... Você tem um em sua possessão... Você sabe para você... Quão difícil foi esse item... E não será mais fácil... Quando ainda mais... É necessário... Para assustar minha fome... Vai ter medo envolvido... Ou um grande custo... O que é que é fato, amigo? Como eu esperava... Não se preocupe... Será um prazer ajudar... Esplendido... Um pouco de boldness... Vai nos servir bem... Eu tenho certeza... Que nós não temos que olhar... Muito longe... Para encontrar o que eu preciso... O Feirún... Desenvolve com o magico... Desenvolvido... Como são os nossos... Packs... Como fato... Nós já temos um item... Em nossa possessão... Primeiro... Para o momento... Que a necessidade... Eu espero... Que eu posso contar... Eu não entendi direito... Esse bagulho ainda não... Mas... Beleza... Depois... Eu vou até fazer... Muitas crianças... Que dá licença... Só porque eu posso... Esse último combate... Fez eu gastar muita coisa... Não... Ninguém fala nada... Tá bom... Então... Eu irei dormir quietinho... Você não dorme bem... Flitindo entre os sonhos e os sonhos... Talvez você wake up... Porque você sabe... Que algo está errado... Ou talvez... Você apenas... Fica feliz... Fica feliz... Agora que você morre amigo... Não... Não... Isso não é o que parece... Eu sinto... Agora você morreu... Eu... Eu... Eu não ia te machucar... Eu... Eu só precisava... Bem... O sangue... Lá... No fogo... Você vê ele... Por... O que ele realmente é... Um vampiro... Um escravo... Um sangue... Um sangue... Um sangue... Você... Vampiro e morto-vivo? Aqui não Vamos parar de pensar nos erros do passado e começar a planejar os erros do futuro, né? O que é o próximo, eu pergunto? O que é o próximo, eu pergunto? Vamos ver o que eu posso fazer. Espero que você esteja bem, amigo. Sinto muito pelo que aconteceu com seu mestre. Mestre, amigo, eu estive com ele até... Até que eu conhecia que ele era morto. Eu nunca vou ficar com ele. Mas estou feliz de ter conhecido com você. Vamos fazer um carinho, né? Nem parece que ela odeia todo mundo. Mais um carinho. Mais um carinho. Ai, bebê. Ai, bebê. Ai, bebê. Só mais um, gente. Só mais um. E eu lá atrás sem entender nada, né? O que eu quero fazer? Eu deveria fazer o meu passo. O que eu quero fazer? Parece simples. Escudo reforçado, né? O mesmo que eu quero fazer o meu. Talvez eu necessariamente vou fazer o meu esporte. O que é isso? Bugbear magrelo Tá dando mole hein amigo Ainda respirando, apesar de tudo Caramba o bicho não ficou surpreso Caramba O que é aquele sangue? Não Não importa O que é que eu estou usando? Dá um D8 Passando Vamos ver o que isso faz Hum 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 Caramba 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 É o autor da Da Entidade máquina lá Placa-mãe na verdade Tá bem legalzinho até o começo que eu assisti Até o momento estão focando no He-Man de verdade. Quest do Gale. Prepare-se para quando o Gale solicitará um item mágico. Já temos. Sejam bem. A daga mais um Um beijo fit para um ogre Você percebeu uma daga peculiar Procurando da carne de leite A daga é uma liga Puxa a faca como bosta A daga é uma tigra Maldito A daga é uma liga 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 Se eu tivesse uma liga Eu teria uma liga Muito bom. Vamos lá, né? Aventureira tem que abrir as portas. Sabe como é, gente. Peço perdão para eu te virar em seguida. Como você se aproxima, um grito guttural e uma sucessão de batalhos rápidos arremiam a porta. Então, um louco. Alguém ou algo está tendo um pouco de divertido. Que situação certa na hora seja... Vamos ser educados, querendo invadir a privacidade dos outros sem avisar antes. Peguem o caminho por mim. Pô, cara Se for o que eu estaria pensando Dois Cara, é que se parar pra pensar Se for o que estamos pensando A gente vai impedir A reprodução de acontecer Se não tiver uma reprodução, não vai nascer mais goblins Se não nascer mais goblins É sucesso pra gente Para pra pensar um pouco É melhor cortar pela raiz, mano O que acontece está rolando lá Peço desculpa você que está vendo isso aqui na caixinha de som Mas Mano, vambora Eu tenho que cortar o mal pela raiz Vou encarece pelo time, tá? Deixe-se Quem está dentro não quer uma audiência E eu não quero combater Pô, um bravo falou que eu não abri, velho Tá bom, vou deixar, vai Deixa eles aí curtindo, flopinha Não vou incomodar não, velho Você esquece que D&D é igual a uma raça jogável É, mas eu nunca concordei com isso Acho que foi um erro Meu, meu, que lugar é esse? Um caminho para a recompensa? Ou um caminho para a perdia? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw, and that love was that. They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. Estou falando com o rato ou com o gato? Cora. Neither. The fox, rather. Hiding, in a word. A silent observer, about to break the silence. Of course, what I have to say merits some privacy, as well as some more, let's call it, refinement. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. The house of hope, where the tired come to rest, and the famished come to rest. And feed, lavishly. Go on. Partake. Enjoy your supper. After all, it might just be your last. Why are you saying that? Call it a ninth sense. Okay, man. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary. Conceivably. But, a savior? That's for certain. Hmm... Quem disse que eu preciso de salvação? Come on. Come on now. Why play hard to get? When you're in deep over your tadpole head. One skull. Two tenants. And no solution in sight. I could fix it all. Like that. Não vale o preço. Ahn... Vocês estão loucos? Você acha que eu faria pacto com o diabo? E o que é maldade? Mas uma desigualdade de realidade. Mas ainda... Eu tenho a sensação de que você muda a sua mente... Antes de que ela tenha mudado para você. Prove-se curar. Prove-se. 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 É quando você vai vir botando na minha porta. Eu nem sei onde você mora. Por que eu vou botando na sua porta? Hahaha! Tanto uma desigualdade. Ahn... Leve-me de volta e nunca mais quero encontrar você. Por todas as razões. Bite a mão que te alimenta. Enquanto você ainda tem os olhos. Todos esses pequenos sintomas. Sondering pele. Dissolving guts. Eles ainda não se manifestaram. Não são? Uma pode dizer. Você é um peregrino de sorte. Dissolving guts. Eu vou estar lá. Quando ela sai fora. Então tá bom. Depois desse encontro... Com essa belezinha aí... Eu me despeço porque amanhã é dia de trabalhar ainda. Até amanhã. Tchau. F Tippa-se. Troca-se. Tchau. Meio. Tchau, gente. Eu começo. Eu começo. Tchau. Eu começo. Eulenho... Só que eu me despego.